Não pode fazer nada, né? Não, hoje o Rápido só fala com o VAR, né? Não fala com mais nada. Hoje os caras querem bater no jogador, pô. Jogador não pode nem comemorar gol. Não é, cara? Aqui não pode tirar camisa. Não pode nem fazer uma zoeirinha. Cara, o Gabigol fez o gol lá. Agora, isso que eu ia falar com você, o legal do futebol de hoje é que a torcida pode te xingar, pode te zoar. Você não pode fazer nada. Porra, fazer o que quiser e você não pode fazer nada. Você não pode zoar a torcida, você não pode... Não é? Então é meio injusto com o jogador, né? É, o Gabigol fez o jogo contra o Atlético, ele fez o gol e fez assim, né? Pra torcida, né? Aí ficou os caras da arbitragem discutindo, tem que dar cartão? Não tem, não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Pô, tá virando... Daqui um dia o futebol feminino vai ficar mais sério do que o masculino. Porque não pode fazer nada, cara. Tá perdendo a graça um pouco o futebol. É, tem... É que a gente vive falando aqui na questão cultural do Brasil, né? Que o futebol brasileiro tem muitas questões culturais. Sabe a coisa de perturbar o juiz e a torcida e tal? Que coisa na Europa não tem. Os caras querem transportar tudo da Europa pra cá, né? Aí as coisas chatas, as coisas boas não funcionam e a gente só perde, né? Só fica com as partes chatas pra cada vez mais chatas. Só fica com as partes chatas, né? Cara, o que é o VAR brasileiro? O VAR brasileiro é difícil, né? Mas eu não entendo é isso também. Vou te falar uma coisa. No VAR deveria ter um ex-atleta, cara. Deveria ter um ex-atleta ali pra ver também. Porque o ex-atleta sabe da manha, não é? Ver se o cara, sei lá, deixou a perna. Ou se o cara chutou a perna do zagueiro. Por que não tem um ex-atleta ali no VAR? É complicado, pô. O ex-atleta, o jogador de futebol, quando para, não tem vez pra nada, meu irmão. Você acha que se tivesse o VAR, você ia tomar mais cartão ou menos cartão na sua época? Menos. Até porque não precisava chegar tão forte como chegava. Eu sempre gostei de jogar. A parada que eu comecei a chegar é porque a torcida do Flamengo, cara. Pegou no pé, tinha que chegar, a gente não tem jeito. Pode perder a viagem. Eu tenho um amigo, Bocão, cara. Vira o meu amigão, parceiro. Que era chefe da raça. Não sei se alguém conhece aqui. É, a torcida do Flamengo. Torcida organizada, né? É. Bocão era da raça, chefe. Eu estou um dia saindo assim na gávea, cara. Tomei o maior expor dele. Porque o time do Flamengo estava meio devagar, né? E a torcida não gosta disso, né? Não. A torcida do Flamengo é diferente, cara. Pô, tomei o expor nele. Ô, negão! Eu olhei e tomei um susto, negão. O tamanho desse mole pra caraca, mano. Pô, mexe a porrada. Chego. Falei, caraca, não faço nada. Já pego no meu pé. Pode fazer que a gente compre barulho. Falei, olha, cumpadre. No outro dia, eu já virei a chave. Pô, uma penteia. E a parada foi assim, cara. Por isso que eu comecei a dar minhas tesouras. Né? Muito carrinho. Tá certo. Não, não. Porque, na verdade, o torcedor rubro-negro, ele quer ver muita vontade mesmo. Vontade, é, cara. Se faltar vontade, é foda. De resto... A torcida do Flamengo é diferente, eu acho que de todas. Pode parecer um pouco com a do Corinthians, né? Mas é... Pô, mas a gente, ó... Quem é Flamengo sabe como é que é a torcida. A gente gosta tanto de vontade que, poxa, teve uma época que a gente idolatrou o Williams, idolatrou o Bina, tá ligado? O Bina. Que eram os caras que... O Toró. Toró. Os caras com muita vontade. O Bina, melhor que tu. Muito melhor. Toró. Muito melhor. O Torcedor do Flamengo tem essas coisas. O Bina coloca o Toró no bolso. Cara, eu lembro um jogo, Flamengo e Vasco, não sei que anos, sei lá, Flamengo e Vasco. O Romário tem o Vasco ainda. E aí, o Obina tava no banco. Aí, o Vasco foi botar o Romário pro jogar, mas bota o Obina, entrou o Obina. O Obina e o Romário, vambora. Obina e o Romário, pra tu ver. Essa daí é foda. É, cara. O Torcedor do Flamengo é incrível. É maneira, é maneira de ver. Tu ainda assiste bastante jogo do Mengão? Vejo. Eu não vou muito ao Maracanã. É? Vou pouco. Ah, tá. Não vou muito, tá? Não vou muito. Entendi. Vou pouco, mas eu vejo... Não perco o jogo do Flamengo. Não perco o jogo do Flamengo, não perco o jogo do Palmeiras, cara. E essa, então, essa final Libertadores aí, né? Pô, tá me ferrando, malandro. Mas aí é problema deles. Quem ganhar, tá bom. É o Flamengo que vai ganhar, todo mundo sabe disso. O Flamengo dá cada sorte na gente, cara. O Flamengo... Pior que o Flamengo dá cada sorte. Pô, esse último mês aí tá foda. Pô, tá cruel, cara. Ah, cara, esse último jogo contra o Atlético, você viu? Vi. Cara, no segundo tempo, o Flamengo morreu em campo, cara. Eles não aguentavam mais dar um pique. Perdiam todos divididos. O time tá morto. O time tá morto, tá muito cansado, cara. Tem que fazer que nem se fazia. Tem que... Porra, antigamente eu gostava de jogar. Não gostava de treinar, cara. Se tivesse jogo quarto e domingo, pra mim, tava bom pra caraca. Três vezes na semana, tava bom. Hoje os caras não vão. Hoje os caras cansam. Os caras reclamam de quarto e domingo. É, e agora tento jogar mais, né? Vai ser o quê? É terça, sexta e... Terça de novo? Segunda? Terça, sexta, segunda jogaram. Tá bom, eu já joguei algumas vezes, três vezes na semana. Já joguei com o São Paulo e com o Flamengo também. Algumas vezes, três vezes. E como é que faz nessa semana? Não dá pra treinar, dá? Você só descansa. É jogo... Jogo, descansa, jogo, descansa. Jogo, descansa. Você não tem o que fazer. Boa alimentação, né? E descanso. Recuperação. Tem que fazer isso. Se jogar... Se ficar jogo nessa... Tент, Kepa Jura. Tentar, Kepa Jura. Tentar, Kepa Jura. Tentar, Kepa Jura. As nós também temos no fim da tela. Tentar, Kepa Jura. Taturão ou eu já contextualize? Tentar, Kepa Jura. Tentar, Kepa Jura. Tentar, Kepa Jura. Tentar, Kuşa Jura.